Exatamente, Letícia, na próxima quinta-feira vai acontecer aqui em Luiz de Senza o primeiro encontro gratuito de práticas holísticas. Quem vai conversar com a gente é o professor Tadeu Rocha. Tadeu, muito obrigado por nos receber. Primeira coisa, o que significa práticas holísticas? São práticas voltadas para a formação integral do ser humano. Não levam somente a questão física, mas assim a questão cognitiva também, sentimental, procurando trabalhar os sentimentos também. Como um todo, trabalhar o ser humano como um todo. O evento já está com um grande número de pessoas interessadas, não é isso? Mas as inscrições são feitas na hora. Sim, as inscrições são feitas na hora. É um cumprimento da matéria de práticas holísticas, está sendo organizado pelo quarto período de educação física daqui do Luiz de Senza. Então a gente está esperando receber o pessoal aqui, temos 120 vagas para o auditório e um quantitativo um pouco maior aqui para as quadras nas práticas. Além disso também vai ter a questão da culinária vegana, onde as pessoas vão poder estar experimentando, sabendo como que significa, o que funciona nessa prática dessa culinária. Como que vai ser? Então, as práticas holísticas não adianta só pensar na questão da prática em si, do exercício, mas sim na forma integral. Ou seja, na alimentação também, obviamente. Então a questão de repensar o modo de se alimentar bem, repensar a questão dos animais, que estamos todos habitando aqui, a mesma casa, a mãe terra. Enfim, tem que trazer essas reflexões. E a culinária vegana tem tudo a ver, tem toda uma particularidade. Valeu, vamos falar agora sobre a programação. Começa às 19 horas, como que vai funcionar durante toda a noite? Então a gente tem a presença de quatro profissionais aqui de campus excelentes, numa mesa redonda. Depois dessa mesa redonda a gente tem as práticas, a gente tem a prática da Yoga Mantra com o professor Marcelino, prática da Yoga com a professora Luciana Fagundes, temos também alongamento com a professora Karen, e depois temos o Tai Chi com o professor Paulo. Vai até que horas? Provavelmente até às 23 horas. Isso, convida todo mundo para vir prestigiar. Isso aí, esperamos vocês aqui no Zecenza, às 19 horas. Venham, tenham contato um pouco, além da culinária vegana, mas com as práticas holísticas. Isso aí, muito obrigada pela sua participação. Então é isso, Letícia. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui no Zecenza, vai ter esse encontro, esse primeiro curso de práticas holísticas. Vale muito a pena as pessoas virem, prestigiarem e conferirem essa programação tão interessante. Volto com você aí no estúdio.